O que está passando é que a cultura que nós temos atualmente de rouba não tem mais quanto tempo de nosso tempo. E nós temos que buscar uma solução para a juventude atual e guiar de melhor maneira para não vir como um cidadão melhor no futuro. Se não fica assim é que nós temos medo de ver o futuro o futuro está passando. Mirando que nós estamos vivendo um estilo de gang e saque nós estamos agindo que no futuro não deve estar produtivo tampouco para o país. O que você não sabe, Sr. Lunier? Agora você está na guarda. Agora você está na guarda. Você tem que atender. O que você não sabe? Eu tenho diferentes tipos de pessoas. Eu tenho um assunto de desculpação, e eu tenho um assunto de quando eles estão em cemencem. E eu tenho um assunto que são difíceis, que não importa o que existem, sempre você fica muito difícil. Então, eu gosto de pensar que isso, eu não sei o mundo. Mas eu penso que quando eu alojamento algo de tristeza, eu posso ter um outro status do sistema de gangue. Então, isso é aquilo que eu penso. Você não vai dizer para tirar para ela e vai para E vale é para dar um inocente. Se Amicubo tem um problema com o outro, e não está algo bom tampouco para a visa, mas você quer entrar Amicubo. Agora, se eu comecei os dias e isso pode espantar-me, até Amicubo mês, vai ficar ileso. Vai um inocente para tratar casualidademente de um vizinho, onde agora é um nosso trabalho. Nosso trabalho perde um renda mais inecessariamente de um povo para ver que um homem ou uma pessoa quer ter um velho velho vestido na rua. Eu vou para cá, se eu vou para Aruba sempre, está copiado com a costa de fogo. E se eu vou para New York, agora aqui, em última luna, semanas, está de enteiramento também em New York, ou para logo. E tem que perforar lugar, casa, auto, para ter que ir para a gente, para tirar para a gente. Então, eu não sei se tem menos um trem que está passando, e se for não, aqui não estamos, a gente está fazendo o que é bom. Porque eu quero fazer investigação e também, a gente está fazendo o que é isso, e eu vou para um time, então vai pagar as problemáticas aqui. Porque eu quero ser mais intensivo, mais blurry para cá, eu vou dizer, eu não estou a força para eles aqui, mas se uma coisa que está passando, que está alarmante, de um bom país, eu tenho que ganhar em casa, então eu tenho que manter, e eu tenho que solucionar, e isso, dou o feio, mas não é que não está bem. Mas o que eu tenho que trocar, é a curva de lograr, ficar claro, o mais pronto possível, com tudo o que nós vamos ter rádio, e nós vamos ter chegando aqui, para poder executar nosso trabalho, mais melhor. Porque meus colegas estão sendo bestas, mas eu quero que o que é ajuda, quando falta, nós vamos melhorar nos bestas. E o Betrong não se esqueçam, e a nossa comunidade, não tem velho que se houve em mulheres, mas o Carabão, nosso pan, nosso pan é turismo, se nosso pan cai na água, quem vai ficar aqui no lugar? O policial está, cinco bolsar e o policial está. E se você quiser, você quiser, você quiser terminais, querendo que o policial não tenha feito desastre, e que também tenha feito desastre, então ele quiser pedir para mim, Obrigado.